E essa aqui está relacionada com a primeira decisão do governo para pôr em volta a ordem do desordem financeiro que nós vamos encontrar. Agora, quando nós tomamos over, o senhor cantor, nós explica em numerosa ocasião como nós chegamos a raia e o traspasso. Nós estamos um traspasso debido, nós não estamos aqui com o tempo pendente para o aqui que está seguindo. Todo dia, ainda, nós estamos aqui com a surpresa de gente que está chamando e diz assim, mas que não acontece no governo, não mandam a minha peticão, não mandam a minha documentação, não mandam a minha peticão, não mandam a minha peticão, não mandam a minha peticão. Não mandam a minha peticão, não mandam o dinheiro para a minha peticão. acaba, ou bota siga e paga para a Asset Fee haia placa para a Asset Fee Haiso Senh, para o hospital haia placa para pôr cobrega-se num médico. Costan corrente. O gobierno de Mike Eymann a entrega-se o retiro dia 21 de septembro. Tu não ente acorda-se. 21 de septembro a entrega-se o retiro no gobernador. Desde o momento em ano, o senhor Mike Eymann e tu aminestran-se com a demissionária. So, aba entrega-se o retiro. Botar demissionária. E você sabe, desde o momento que a decisão que eu tomo, está inválido. Tornando-se a decisão e agora que não está a culpa. Nós, o pessoal nosso, não está recutando-nos. Por isso aqui, eu quero referir na e-carta-nos com a bairro para várias pessoas com a guarda rincada em aparato governamental como amtenar, com o nome da amtenar para mim. Está tratando-se de um grupo de renda que está atrapalhado na oficina de ministro. Não está está acabando. Dizendo-se que está atrapalhado em outro caminho. Um gente, por exemplo, está atrapalhado em contrato em departamento de imposto. Um gente que está atrapalhado em polícia. Não, nós está acabando. Dizendo-se que tiram o péss我們 para o bairro ministro de atrapalhado, o bairro ministro de financia, etc. Que aí, dize-se que está atrapalhado em bairro de ministro. Agora o governo da paráquia de missionários. Ele manda tudo. Ele vai acomodar. Algum ele acomodar desde comece-a e acaba, não? Isso não é importante, porque o governo não é acomodado no tempo. E o outro não é necessário, mas não é para acomodar no último momento. Naturalmente, essa que nada é inválida, e a pessoa não é aqui, com um total de 100 pessoas, a raio carta, no fim de semana passada, com a informação que a decisão não pode executar, para o motivo que a gente tem um período que não pode respeitar. Nós tomamos nota agora da reação do ex-Premio-Ministro, Sr. Mike Eiman, com a curva de um intento de lanta-pueblo, e é importante para nós mostrar o Sr. Mike Eiman com sua própria prova, com sua própria acta. Aqui na hora, metemos diante uma decisão do Conselho-Ministro do Gabinete Mike Eiman, que está tomando dia 13 de novembro de 2009. 13 de novembro de 2009. 15 de novembro de 2020. E aí A base de saque, o Departamento do Gobiano atrajo um manejo, e o manejo está, o manejo que eu aguardo aprobar para a corte, de toda a gente não vai corte, mas vai corte vários viajos de tempo, o juiz avisa que o Gobiano tinha razão de saque.